Bom dia, né, amores? Tudo bem como vocês terem? Empeçando mais um novo videozinho aqui no canal, que cujo nome é o meu. Gente, começando aqui esse vídeo aí pra vocês, de 9 horas da manhã, né? Mas eu acordei já faz quase uma hora. Eita que hoje está aí, tempinho de chuva. Inclusive, deu um chuvinho, né? O solo está úmido. Olha aqui como estás. O mato já está crescendo de novo. Enfim, gente, eu tenho que cuidar de limpar esses matos, tirar isso daqui, ó. Olha como está o tempo hoje. E tenho que limpar essa janela, viu? Está uó. Eita, abri a janela. Chega veio a lavarela de vento. Que delicinha, meus amores. E aí, gente, vamos de cafezinho da manhã agora, né? Ontem eu fiz a live com vocês. Lavei aqui a loucinha. Ficou só os ovos aqui, ó, pra eu jogar depois de foeira. Porque eu tirei a lixeira, né, pra lavar. Aí tá só no saco. Depois eu jogo. Ah, enfim, né, gatas? Como vocês sabem, né? Eu tô aqui com um buchinho de égua. Ó o bucho. Ó isso aqui, gente. Eu não tinha mais isso aqui, entendeu? Enfim. Irei correr atrás do prejuízo agora. Ontem eu só jantei dois ovos cozidos, né? Com alface e tomate. E aí hoje eu vou fazer um patezinho de ovos com tapioca. É tipo, eu poderia muito bem, né? Só fazer o ovo cozido, né? E comer com a tapioca. Só que iria ficar muito seca a tapioca, sabe? Eu odeio coisa seca. Então eu vou fazer o patezinho de ovos apenas pra melar, entendeu? A tapioca e ficar uma coisinha assim mais úmida. Vamos aqui começar, né, com los huevos. Colocar aqui um ovinho, né, pra poder cozinhar. Gente, tá aqui bem linda, ó. Essa cachorrinha, essa fadinha. Muito bonita. Ela é muito gata. Ela é muito gata. Uuuuh, meu Deus do céu. Essa cachorrinha. E aí, né, amores? Hoje eu irei cortar o meu cabelinho com o meu barbeiro. Olha como já tá. A gente, quando eu corto o cabelo, eu fico tão lindo. Meu Deus do céu. Gente, mas pior que eu nem tô com esse corpão, né, gordo, não. Tô, senhor. Tipo, pra mim, entendeu? Que eu sou acostumado com o meu corpo esbélptico. Eu tô me sentindo. Pronto pra dançar a quadrilha. Ei, São João. E aí, gente, eu tô sem banana, eu tô sem as coisas. É, eu tô sem as coisas. Eu não engano. Eu tô sem leite, eu tô sem as coisas. Eu não engano. Aposto que ninguém pegou a referência. É uma... É uma menina, sabe, gente? De 24 anos, que ela é autista. Aí, a mãe dela posta muitos vídeos dela no TikTok, sabe? É muito engraçado, gente, ela... É muito engraçado. Aí, eu vou proferir um vídeozinho dela só pra mostrar pra vocês. Olha aí. Eu tô sem leite, tô sem as coisas. Quê? Eu tô sem leite, tô sem as coisas. Aí, tem esse outro, ó. Um babado pode contar, é? O quê? Um babado pode contar. Conta! Um assunto, ó, daqueles. Conta! Ó, o que que você quer? Conta o babado. Que babado é esse? Com a mãe, com a mãe! Por que que tá com a unha, essa pedrola dos outros, gente? Eu quero! Ó, um babado, ó. Calma, me conta! Não, não, calma, calma. Me conta! Contar o quê? Não, com a mãe! Deixa aí. Contar o babado? É. Quero aí, calma aí. Mas o que que você quer saber? Você nem sabe o que que é? Não conta! Você sabe o quê? Por que que você tá assistindo? Tá com a unha. Ai, gente, eu amo. Eu passo o dia inteiro, véi. Tá assistindo. Gente, eu queria muito, sabe, ser, assim, bem perspicaz pra gravar pro TikTok aqueles videozinhos, sabe, de, ai, é, não sei o que, um presente misterioso, dois reais é um presente misterioso. O ruim, o primeiro é que eu sou pobre, né, gente? E o segundo, eu tenho medo, assim, sabe, de não ser tão pra frente, entendeu? Não ter tanto carisma, sabe? É complicadinho. Eu teria, nossa, que tá com uma pessoa gravando, assim, e essa pessoa que me desse a força, entendeu? Porque eu mostro pra eu gravar em público, né, e a pessoa que estiver gravando for uma pessoa tímida, eu vou me sentir mais tímido ainda, entendeu? Então, é a pessoa que tá comigo que tem que me passar essa confiança, sabe? Que aí, atas, eu me solto. Igual no dia que eu me vesti de drag, né, com o Sinclair, e eu fui com o Samanta, que trouxe o tempo só, que eu me vesti de drag, né? Aí, a gente foi pro shopping e eu perguntava se elas me reconheceriam pela minha foto e do jeito que eu tava, entendeu? Enfim, foi muito tudo naquele dia, porque eu tava extremamente confortável, sabe? Foi muito bom. Mas eu queria, tem muitos outros, né, amores, que não precisa gastar tanto, assim, tem aqueles que é de chamar, né, as pessoas pra poder fazer um encontro, entendeu? Um encontro misterioso, que aí tu pergunta quais as características, o tipo de pessoa que a pessoa gosta, aí você vai atrás de outra pessoa, entendeu? E da mesma forma, você pergunta pra outra pessoa. Aí, enfim, se juntam, entendeu? E aí, faz aquele encontrinho, também é uma ideazinha bem interessante. Só que eu tenho vergonha. Mas provavelmente iria crescer rapidamente com esse tipo de conteúdo no TikTok. É, uau. Queria comprar carne de sol também, gente, pra fazer uma tapioquinha, assim, de carne de sol. Hum! Faz tempo, viu, gente? Eu não compro carne de sol. Meu Deus do céu. Mas também, gente, é que é extremamente cara, né? Não tem cabimento, um negócio desse. Esquentou aqui, vamos baixar ele frio e botar massinha. É isso aí, Mouros. Nem sal eu coloco. Porque eu também diminuo o sal. Eu só não diminuo o sal, assim, na comida, sabe? No arroz, numa carne cozida. Mas, assim, tapioca em ovo cozido, eu não boto, não. Só boto sal quando é o ovo frito. Que, inclusive, né, eu vou até dar uma diminuída também no ovo frito, porque vai margarina. Enquanto eu tiver combusto de água desse jeito, gente, eu super me restrinjo, sabe? E aí, tá por fora, velho. Melanuto! Gente, um probleminha que eu quero dividir aqui com vocês é um probleminha que eu ronco, entendeu? E, tipo, não é um ronco minimalista. É um ronco grande. Ai, gente, eu tô sofrendo muito por causa disso. Sofrendo muito não, né? Mas, tipo, é muito ruim, gente. Porque, tipo, eu quando vou dormir com meu namorado, ele tem um sono muito ruim, entendeu? E, tipo assim, ele dorme mais ruim ainda por causa do meu ronco, entendeu? Aí, enfim, aí eu tenho que ir dormir na rede, né, na sala, pra ambos poderem dormir, porque se eu ficar dormindo com ele, meu ronco acorda aí e ele me acorda, entendeu? Pra eu poder parar de roncar. Aí, pronto, passa a noite toda nessa cachorrada. Aí, enfim, gente. Aí eu fui pesquisar, né, os otorrinos, o lero-linogista, né? Pra poder ver, né, o porquê desse ronco. Aí, gente, eu encontrei um de 300 reais, outro de 170 reais. Isso só a consulta. Aí imaginei, tipo, ter que pagar alguma coisa pra tratamento, aí pagar cirurgia. Aí tá bem complicado, eu não sei o que é que eu faço. Eu percebi, né, que quando eu durmo do lado esquerdo, assim, eu dou uma diminuída. Ele falou que eu dou uma diminuída, mas eu ainda arrumo. Aí, tipo, eu tô começando de um, assim, bem pequenininho, fazer uns exercícios, entendeu? É, que eu tô vendo no YouTube de otorrinho ensinando. E um exercício é assim, ó. Deixa a boca aberta, bota a língua aqui e leva lá na garganta e puxa, entendeu? Assim, ó. Aí depois faz com a boca fechada. Entendeu? Dez com a boca aberta e dez com a boca fechada. Aí, tipo, eu tô fazendo, sabe? Vamos ver aí se vai dar algum resultado. Também, gente, um problema pode ser a minha posição da língua. Sabe? Como eu sou extremamente ansioso. Gente, eu tô a todo momento, assim, alerta, tenso. Entendeu? É tanto que minha língua, ela nunca tá descansada. Ela sempre tá no céu da boca. Às vezes, gente, eu me pego assim, parado. E, tipo, tá doendo minha língua, entendeu? De tanto tentar enfiar no céu da boca. E, tipo, o ronco é nada mais nada menos que, digamos que, uma obstruçãozinha de ai, entendeu? O ar não passa limpo pela garganta e vai pra o pulmão. Ele, por aqui, entendeu? Tem alguma coisa que fica empatando, sabe? Aí, ocorre o barulhinho do ronco. É tão roso que quando eu abro, assim, a minha boca pra olhar minhas amigas, não vê, entendeu? Porque a minha língua é muito alta, sabe? Talvez seja isso. Não, mas eu tô tentando encontrar uma solução. É muito chato. Se vocês tiverem alguma dica aí pra lenda, tá? Já podem deixar aí nos comentários. Porque, gente, de acordo com as minhas pesquisas, pode ser sobrepeso, né? Porque aí aumenta também a gordura aqui da garganta. E não é só uma coisa externa. É interna. Dentro da garganta também tem gordura, sabe? Aí pode ser sobrepeso, pode ser desvio de septo, pode ser amigdas grande, sabe? Tem muitos fatores aí. Aí é complicadinho, viu? Um, moço, eu também tenho ali uma sardinha ralada. Eu também vou fazer um patêzinho, né, moço? Pra comer com um pãozinho de forma também, tudinho. Tipo, agora não, né? Até mais tarde eu vou fazer. Olha, os alvinhos, né? Aí vai ter aqui um pouquinho de creme de leite. Pra deixar cremosinho. Vai dar um barco que é melhor pra quebrar os ovos. Entre os ovos na consistência ideal, viu? Que eu gosto. Seria bom se fosse uma maionesezinha, né? Ai, gente, é meu jeitinho. Prontinho, já dei uma machucadinha. Botar mais creme de leite, né? Pra ficar bem cremoso. Só queria um queijinho parmesão ralado pra botar também. Iria tanto agregar no sabor. E é isso, gatas. Tá pronto o sorvetinho. E é isso, morros. Vamos provar aqui. Faz tempo, velho, que eu comi isso. Meu Deus. Pia, a bichinha mole. Não vou nem... Não vou nem fazer... Sem sal, né? Mas eu como. Aí, gente, afoga. Oh, meu Deus. Então, esse é o que o rabo. Não para, não, esse rabo. Não para, não, esse rabo. Eu te amo. Você sabia? Você sabia que eu amo você, sua cachorrinha safadinha? Gente, olha essa chuva. Olha, gente, uma coisinha assim, bem camponesa. Acho que é que nós dois, aí, barraguinha. Olha que delicinha, ó. Amores, olha que soninho delicinha. Tá um soninho tão bom, ó, neném. Vamos dois dos teus, papai. É uma chuvinha dessa, gente. Ih, a gata tem um sono leve, né? Aí já começa a bater o rabo aí quando vê que eu tô interagindo com ela. É neninho de papai. Vamos acordar, vamos? Tá na hora de derranta, neném. Tá na hora de derranta. A cachorrinha safadinha.